Todo mundo só fala nisso, a Tim revolucionou mais uma vez para te oferecer a melhor oferta de celular que você já viu. Não está sabendo? Então ouve só essa novidade e se prepare, você vai se surpreender. Gente, o Infinity mudou e ficou muito melhor. Agora você paga por dia e faz quantas ligações quiser pelo tempo que quiser para qualquer Tim, por apenas 50 centavos. Eu vou repetir, é por dia, para fazer quantas chamadas quiser e pelo tempo que quiser. Tanto faz se você liga para o amor da sua vida para recitar um poema longo ou para dar um boa noite rapidinho ou de 5 em 5 minutos. Ou seja, agora você pode ligar 3, 20, 30 ou mais de 50 vezes por dia e o valor é o mesmo, 50 centavos o dia. É isso mesmo, você paga por dia. Ah, e o dia que você não usar não paga nada. Fala sério, pagar por minuto ou por chamada é coisa do passado, né? E para que bônus? Você pode ter o Infinity. Então compre logo o seu TeamChip e participe dessa revolução. E não tem taxa de adesão e nem cadastro. Quer saber mais sobre o Infinity da Tim? Acesse tim.com.br. Tim, você sem fronteiras.